E aí galera, beleza? Grinho aqui falando, trazendo mais uma vez aqui pra vocês Uma jogatina do jogo Need for Speed 2015, esse que é o nome que deram pra esse jogo aqui Um nome bem... bem simples, né? Mas não importa, o jogo ficou bacana, eu achei que ficou bacana, ficou bonito Detalhe, esse jogo aqui só se joga de noite, cara, aparentemente Não tem outro horário nesse jogo, o que é estranho, né? Mas tirando isso, o jogo ficou massa Tá, essa aqui é a corrida, ela tá pra cá Então vamos ter que parar aqui assim, tem que parar na direção que a corrida tá indo É o tal do sprint, né? Corra até a linha de chegada, ou seja, não tem voltas É porcentagem É quem chegar primeiro no final aqui ganha, pronto Simples assim Falou aí, esse meu carro é muito foda, cara Muito foda mesmo essa Lamborghini aqui do Batman São 34 pontos, eu já fiz, 7 Oh, tô fazendo 7 agora E esse é um jogador de verdade, se eu não me engano Ou será que não é? Eu não sei, mas eu sei que enquanto você tá fazendo as corridas vai ter jogadores online aqui E eles podem te atrapalhar às vezes, sabe? Porque você tá no meio da corrida, aí o cara sem querer te atrapalha e tal Às vezes eles te ajudam e às vezes te atrapalham, né? É um negócio totalmente sem querer, né? Não é culpa deles É o jeito que eles planejaram esse jogo, né? O jogo é totalmente online Você não pode jogar offline, então sempre tem isso Sempre vai ter nego aqui jogando Tá, já fiz a metade agora Os pessoal tão bem ali, cara Eu tô ganhando, mas tipo assim, eles tão bem perto Se eu bater o carro uma vez, eles me passam É, eu só não entendi por que eles fizeram esse jogo aqui totalmente de noite Não tem opção de ver a luz do sol nem porra nenhuma Acho que uma das coisas que eu não gostei desse jogo foi isso Seria interessante ver uma troca de clima, né? Nesse aspecto, assim O tempo do dia e tal De vez em quando chove, de vez em quando não chove Então isso é bacana, né? Quando chove o jogo fica muito mais bonito Porque você vê o reflexo da água e tal Fica muito show, cara Realmente esse jogo aqui é bonitão E vocês repararam que não tem música Mas na verdade tem música no jogo, né? Eu acho que eu tive que tirar É, a música pra evitar aí Problemas com o YouTube, né? A questão aí do Do copyright, né? Direitos autorais e tal Pronto, ganhei Rapidinho, cara Muito rápido essa corrida aqui Fiquei de primeiro lugar Novo recorde pessoal Novo recorde pessoal porque é a primeira vez que eu faço essa corrida Então Se eu não tivesse ganho isso aqui Seria um novo recorde, né? Que é a primeira vez que eu faço ela E eu tô quase pra subir pro nível 50, cara Tô ansioso pra ver isso Mas é isso aí, gente Vou parar esse vídeo por aqui Valeu aí E até a próxima Obrigado.